Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Processing, a gente vai estar trabalhando com imagem, vamos estar fazendo uma animaçãozinha aqui, vou criar um objeto de tipo P-Image, chamar de IMG, vamos setar aqui a nossa janelinha para 640x480, vamos estar buscando a nossa imagem, nossa foto com o LoadImage, a gente vem aqui na pastinha, eu coloquei algumas imagens aqui, como exemplo, a gente vai pegar essa de tipo IMG, que é o Cubo Mágico, então é só adicionar ali, imagens barra cubo ponto JPG, beleza, aqui embaixo no Draw, a gente vai pedir para exibir, com a função Image, a gente coloca ali o nosso objeto IMG, a posição 00 e é só exibir aí, ok, ela não completou a janela toda né, porque a imagem é um pouco menor, para poder fazer isso, a gente coloca aqui os dois atributos, que vai ser o comprimento da janela e a altura da janela, aí a nossa imagem fica esticada aí, fica preenchida, vamos trocar agora para essas imagens tipo PNG, começar aqui com a P0.png, ela fica meio esticada, fica estranha né, então vamos só tirar o atributo e ela exibe normal né, seu tamanho original, ok? Bom, a gente tem quatro imagens ali, vamos transformar tudo aqui num vetor e é assim que a gente faz, põe as chavinhas, diz que é igual a new, PNG, põe a quantidade dela ali na frente, como a gente já tinha visto né, só que com vetores normais, agora aqui a gente dá a posição 0, 1, 2, 3, o endereço também, e aqui a gente escolhe qual a imagem que vai ser exibida, no caso 0 vai ser a mesma né, 1 vai ser a próxima, 2 a próxima e assim por diante, dessa forma a gente pode fazer uma sequência aí, escolher a imagem, de acordo com o índice do vetor, beleza? Agora vamos dar uma animaçãozinha, vamos movimentar o nosso objeto, vou criar duas variáveis aqui, uma chama de PX e a outra de PFRAMING, não, vou colocar só PF, beleza? Aqui embaixo, o PF vai estar recebendo, quanto ele for maior que 3, ele volta a ser 0, então ele vai ficar mostrando as três imagens ali, voltando para o 0, mostrando, voltando para o 0, aqui eu vou movimentar o objeto com o PX, vamos colocar o background aqui com a cor branca, e é só testar aí, belezinha? Ficou um pouquinho rápido, mas tudo bem, a gente arruma, eu vou movimentar o nosso objeto para frente, vou adicionar 5 ao PX e depois verificar se ele é maior que o comprimento da janela, se ele passou da janela né, se isso aconteceu, ele volta a ser 0, deixa eu colocar aqui o comprimento do nosso objeto, é 24, belezinha? Embaixo a gente vai colocar um delay, 50 aqui tá bom, e vamos fazer um teste aí, ok? Nossa animação funcionando, o objeto some ali, nasce aqui atrás, né? É 0 menos o tamanho do nosso objeto, não precisa pôr o 0, e é isso aí, beleza? Agora vamos criar objetos, utilizando a classe, só criar uma nova aba aqui, chamar ela de player, vamos colocar os atributos aqui na horizontal mesmo, px, py, py, pw, ph, e vamos colocar o frame também, colocar só f, fazer o construtor, que nem a gente já fez o tutorialzinho passado, int, nosso objeto x, nosso objeto y, etc, tem que ser com um nome diferente, a gente coloca um underline antes, depois eu vou explicar porque a gente faz isso. Bom, na verdade é que o objeto vai estar com variáveis fixas, globais como se chama, e a chamada aqui no construtor vai ser com variáveis temporárias, então a gente tem que transferir esses dados aí da temporária para fixa. Praticamente isso. Vamos criar também um método chamado mover, ele vai receber um argumento de tipo inteiro, vai ser o frame, e aqui embaixo para animar, o frame vai estar ganhando, quando ele for maior, o f, que é o nome interno aqui, quando ele for maior que o frame, ele vai voltar a ser 0, a mesma coisa que fazia lá no código principal. A mesma coisa aqui para o x, o x vai estar ganhando 5, quando ele for maior que o comprimento da janela, ele vai voltar a 0 menos o comprimento dele, menos 24. Agora vamos criar os objetos, que nem a gente já viu, objeto de tipo player, que é o nome que a gente deu, p1, vai ser o nome do objeto, vai ser igual ao a new player. Aqui a gente, entre parênteses, coloca os atributos, vamos colocar a posição x, a posição y, a altura, a largura, que é de 40, né? Passar tudo aqui para p1.f, p1.x, e a gente apaga tudo isso aqui, e chama a funçãozinha de mover. Vamos enviar o número de frames ali, número de itens, 3, né? Que vai ser 3, são 4, de 0 até 3, né? O 0 também conta. Vou colocar 0 ali em cima, e vamos fazer um teste. Bacaninha, nosso objeto está pronto, está funcionando. Vamos copiar ele. Agora fica fácil, né? Vou colocar 3 objetos agora. P1, P0, P1, P2. Vou colocá-los em posições diferentes, aqui 50 pixels de diferença. Ficar um embaixo do outro. E aqui a gente triplica tudo, né? P0, P1, que já está certo, e P2. Uma funçãozinha também. Vamos testar. Está aí os nossos soldadinhos. Todos se movimentando um embaixo do outro. A gente pode fazer quantos objetos quiser, pode ter usado um laço fora aí para isso. só está dando um exemplo. Aqui eu vou alterar a posição X deles, colocar eles 50 pixels para frente. Ok? É isso aí. Lembrando como fazer uma imagem única. PImage. A gente coloca o nome da nossa imagem, né? O nosso objeto agora. e aqui a gente busca o endereço. Fundo igual ao de image. Coloca o endereço que a gente já sabe, né? Imagens barra cubo ponto jpg. Aqui embaixo a gente pede para exibir com imagem. Image. O nome do objeto, a posição que a gente quer. 0, 0, né? Vai ser a imagem. Ela vai preencher a tela com o width e o height. Comprimento, altura e largura. E é isso aí. Está aí os nossos objetos se movimentando no fundo no fundo que a gente escolheu. Belezinha? Próximo tutorial aí a gente vai estar fazendo um joguinho de carta. Tipo Yogiô, mas é só de tipo jogo de memória. Aqui a gente pode estar controlando a velocidade do jogo com a função Freight Rate. Geralmente ela fica em torno de 60, né? 60 quadros por segundo. Que é mais agradável para a vista. Vou colocar aqui em 40 para controlar a velocidade dos nossos objetos. Ok? Existem várias formas de se fazer a mesma coisa que programação. Espero que o pessoal tenha gostado e tenha entendido aí. Qualquer dúvidas, comentários, é isso aí. Deixar aí para a gente dar uma analisada, né? Bater um papo. Espero que o pessoal tenha gostado e até a próxima aí, galera. Com mais coisinhas aí sobre programação. Por enquanto aí, com o processo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí